Vendedor obrigado pra me atender A gerente da loja pediu até meu número Só porque me viu passar no dia lá na novela Me tratando bem, sua comissão pode até aumentar Ela traz até champanhe pra nossa tropa degustar Me desculpa, só o risco agrada o meu paladar No meu peito Lacoste Jacaré pra timore Quando a roupa vira um pantano Seu parou pra gastar Só tenho que agradecer Por tudo que eu posso ter Quando assim chegou minha hora Agora eu vou marrolar Cabelinho Dona X MD Dentro da BMW, eu senti do Rio Sul Vendedor obrigado pra me atender A gerente da loja pediu até meu número Caiu o dot, gasta uma lote No meio do shopping que é mais divertido Eu chego na coxa, tendente me ver Diz que eu sou seu crime é de favor Efetua, troca peixe por crocutiva A pintura de cura igual buco de carro automático Tira o risco da bolsa e seu tomate Com a chuva divina que eu vi Olhe o jacaré, eu vou caçar Na minha boca, eu enjala Tô triplicando uma loja Precisa de mágica a pintura Tenho fauna pra brincar Vamos a peixar de guará Minha ceba, ela quer se lhe aventurar Cabelinho Dona X MD Dentro da BMW, eu senti do Rio Sul Vendedor obrigado pra me atender A gerente da loja pediu até meu número